Amigos da Rede Amparo, nós estamos aqui hoje com uma aula sobre a importância da atividade física na doença de Parkinson com uma convidada muito especial, uma parceira de alguns anos, a doutora já Carla Batista. A Carla se especializou em atividade física em doença de Parkinson, foi o doutorado dela, agora é muito pós-doutorado. Ela esteve fora do Brasil, nos grandes laboratórios que têm estudado o assunto e como nós não estaríamos aqui no Brasil na última segunda-feira do mês, para que vocês não pertencem mais a uma palestra da Rede Amparo, esta palestra está sendo cravada, mas eu tenho certeza que vocês poderão aproveitá-la e se tiverem dúvida, poderão nos mandar as suas dúvidas pelo e-mail da Rede Amparo, rede.amparo.usco.br, que a Carla poderá responder. Uma boa palestra para vocês. Olá pessoal, boa tarde. Como a professora Maria Elisa me apresentou, estava a falar um pouquinho para vocês da importância do aumento da atividade física para tentarmos retardar a produção da doença de Parkinson, que foi um dos meus intuitos de pesquisa, certo? Vou trazer aqui para vocês bastante evidências na literatura, qual que é o melhor tipo de exercício físico ou de atividade física que vocês podem estar fazendo para diminuir ou retardar a progressão da doença, porque ela é muito importante. Em muitos aspectos, ela é até mais importante do que só o uso do medicamento, tá bom? E aí eu vou trazer para vocês aqui evidências e a gente vai, aos poucos, né, discutir sobre isso. E como a professora Maria Elisa falou, dúvidas, por favor, mandem no site que eu tento responder. Certinho? Então vamos lá. Bem, o título da palestra, né, é a importância do aumento da atividade física para retardar a progressão da doença de Parkinson. E atualmente eu sou pesquisadora colaboradora lá da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Bem, o plano da minha apresentação, para vocês entenderem, né, vou falar primeiro sobre a progressão da doença de Parkinson, o que nós sabemos sobre isso, porque muitos pacientes ainda não sabem que a gente tem que retardar a progressão da doença de Parkinson e ela é progressiva, progride muito rapidamente. E aí, uma das maneiras de retardar a progressão da doença de Parkinson é a prática de atividade física, que eu vou mostrar para vocês aqui qual tipo de prática de atividade física e como vocês podem estar fazendo em casa também. Pois bem, vocês já tiveram várias palestras, tá, aqui na Rede Amparo, que eu tenho acompanhado também, onde muitos palestrantes explicaram, né, o mecanismo de um porquê que ocorre a doença de Parkinson, tá, que é cerebral, tá, que é uma perda de dopamina. Então, eu não vou me aprofundar nesse tópico, vocês já tiveram isso, certo? E que a doença, ela é neurodegenerativa e tem alta prevalência. Só que o ponto que chama muito a atenção, e aí entra a parte fundamental, que é a prática de atividade física, é que a doença, ela é progressiva e ela progride muito rapidamente. E aí, a atividade física, ela tem um ponto fundamental para diminuir ou retardar essa progressão, certo? Então, primeira coisa, o que nós sabemos sobre a progressão da doença de Parkinson, tá? Bem, aqui são estudos, é um composto de vários estudos que tem, tá, na literatura, de vários cantos do mundo, tá, em vários países. E aí, eles fazem um ranqueio de como que a doença progride, o estágio da doença progride. Nesse aspecto, a doença, ela tem cinco estágios, né, o mais leve, que é o estágio 1, até o estágio 5, que é o estágio final da doença, que é onde o paciente já está no leito, já está na morte. E como que fica essa progressão no estágio, tá bom? E aí, basicamente, esse slide aqui, tá mostrando o que pra vocês? Essa setinha aqui, verde, ela mostra como que a doença progride, né, a duração do zero, né, quando o indivíduo recebe o diagnóstico pelo neurologista, em até 15 anos, tá? E aí, mostra essa setinha verde, que é quando o indivíduo tá no estado sob medicamento. Quando o indivíduo está no estado sob medicamento, mesmo ele recebendo medicamento, né, antipartisoniano, né, todos aqueles medicamentos que vocês tomam normalmente, a doença, mesmo assim, ela progride rapidamente. Ou seja, o indivíduo passa do estágio 2, chegando ao estágio 4 da doença, em apenas 15 anos, quando ele só recebe o medicamento, e não faz mais absolutamente nada, tá bom? Então, vocês podem ver aqui que 15 anos é uma duração curta, tá? E aí, o indivíduo só ser medicado, tá bom? E ficar tomando isso frequentemente, e aumentando a dose, né, do medicamento, que é o que muitos neurologistas fazem, os pacientes, né, aderem, não é muito bom, tá? Porque 15 anos é um tempo muito curto pra doença sair do estágio 2, que é um estágio mais, que tá começando a ficar moderado, pro estágio 4, que é um estágio já grave, né, chegando quase próximo do último estágio, que é onde o indivíduo mesmo, nem cirurgia, mas funciona também, tá bom? Então, esse slide mostra a importância de só medicamento não é tão benéfico assim, porque em 15 anos a pessoa já pode passar pras estágios mais graves, certo? Um outro aspecto importante, tá, que eu também coloco, evidencio, é essas linhas vermelhinhas, tá bom? Que é onde o paciente tá sem nenhum tipo de medicamento, ou seja, tá, em 5 anos de duração da doença, até 15 anos de duração da doença, que daí 10 anos, né, dos 5 até o 15, dá 10 anos, o paciente, ele sai do estágio 1,5, né, ou 2, e chega no estágio 5 em 10 anos da doença se ele não toma nenhum tipo de medicamento, que é outra coisa horrível, tá bom? Então, aqui, o que seria o ideal? O ideal é o paciente tomar medicamento, tá bom? Por mais que você tenha aí também um tempo curto, né, de sair de um estágio leve para um estágio grave, mesmo assim, é melhor você tomar medicamento, pois se você não tomar medicamento, você tem uma rápida progressão da doença até o estágio 5, que é o estágio de leito, tá bom? Do estágio 1,5 até o 5, em poucos anos da doença, que é uma média de 10 anos, tá bom? Então, não tomar medicamento é ruim, tá? Tomar medicamento, pelo menos, minimiza, mas a progressão ainda continua e ainda em poucos anos da doença, certo? Esse aqui é para o estágio da doença, tá? Agora, esse slide aqui, ele mostra os sintomas motores da doença, que é aqueles característicos, né, que é o tremor, a instabilidade postural, os movimentos lentos, tá bom? E aquela rigidez que o paciente não consegue relaxar, certo? Quando você avalia todos esses sintomas, né, tudo englobado, naquela escala ali que a gente chama, tá bom? Que é a escala da doença de Parkinson, tá bom? Dos sintomas motores da doença de Parkinson, o que é que nós temos aqui, tá? De novo, aqui, olha, é uma linha verde, certo? E na linha verde é o paciente no estado ON da medicação, tá bom? Quando o paciente está no estado ON da medicação, os sintomas motores, eles progridem rapidamente, certo? E aí eles progridem numa escala de 2 a 3 pontos por ano. Isso é muita coisa. Mesmo indivíduo no estado ON da medicação, certo? Só tomando medicamento. E aí essa linha aqui, roxinha, é estado não conhecido, ou seja, você não sabe se o paciente toma ou não toma medicamento, tá bom? E aí, parte do princípio que se o paciente não toma medicamento, os sintomas motores, eles agravam mais rapidamente, tá? Que é aqui mais pro finalzinho. Ou seja, os pontos dos sintomas motores, a gravidade dos sintomas motores usando essa escala, ela aumenta de 3 a 4 pontos por ano, tá bom? Isso é muita coisa também, certo? E aqui essas setinhas vermelhinhas indicam quando o paciente não toma nenhum medicamento. Quando ele não toma nenhum medicamento, é pior ainda. Os sintomas, eles progridem numa escala, tá? De 15 a quase 30, tá? Por ano. Ou seja, eles progridem aí em 15 pontos quase por ano, quando o paciente não toma nenhum tipo de medicamento, tá? Então, isso mostra que se o paciente não toma nenhum tipo de medicamento, como no slide anterior que eu mostrei pra vocês, os sintomas se agravam, tá? E aumentam e pioram em pouco tempo de duração, tá? Mas se ele toma medicamento, os sintomas, eles pioram também, tá? Só que numa velocidade menor, tá bom? Bem, em relação à função cognitiva, né? Ao cérebro, à memória, que são todas aquelas características que a pessoa vai tendo, né? Vai perdendo no decorrer da idade, que é o processo natural de envelhecimento, mas associado com Parkinson, ela se agrava mais ainda, tá bom? Então, nesse aspecto aqui de memória, velocidade, porque eu tenho que processar algumas coisas, certo? A tensão, né, que vai ficando mais dispersa, tá? O que mostram aqui? Essa linha verde, lembra que eu falei que é quando o paciente está sob medicamento, né? Naquele slide anterior, o que ela mostra aqui? Quando você está sob medicamento, tá? Você tem uma perda de... Aqui é o score, tá bom? Que é uma escala chamada mini-ventum, é um score que vai até 30 nessa escala, que é o máximo, é o melhor, quando o paciente tira 30, é o melhor, tá? E aí, os pacientes com Parkinson, é muito difícil eles alcançarem 30, quando está no estágio mais grave da doença, tá bom? Com mais tempo de duração da doença, como vocês podem ver aqui, ó. 10 anos de duração da doença, até 18 anos de duração da doença, que dá mais ou menos 8 anos, né? Nessa escala, o declínio cognitivo diminui de 27 até 20, ou seja, o paciente pode perder 7 pontos nessa escala em 4, em 8 anos da doença, que é muita coisa. Ou seja, o paciente pode começar a ter um declínio cognitivo mais severo e passar a ter até doenças de Alzheimer, por exemplo, né? Ou demência mais grave, tá? Pra vocês verem que também o Parkinson não afeta a sua parte motora, como também a parte cognitiva, e também progride, como as outras coisas, rapidamente, tá? Certo? E esses pontinhos aqui são vários indivíduos, tá bom? Num estudo onde eles avaliaram a função cognitiva e a mobilidade. O que seria a mobilidade? O paciente de angular andar normalmente, tá bom? O que que eles viram? Esse monte de indivíduos aqui, cada indivíduo corresponde a uma bolinha, foram 490 indivíduos. Eles viram que, com o passar dos anos, o indivíduo ia perdendo a mobilidade e a declínio cognitivo ia acompanhando também. Ou seja, ao mesmo tempo que ia ficando ruim, móvelmente, a parte cognitiva dele ia decaindo também. E a maioria dos indivíduos, né? Que é essa letra fletinha preta, todos os indivíduos que estão abaixo é os indivíduos que tiveram um pior desempenho na mobilidade com também um declínio cognitivo. de 468 indivíduos, tá? Então, isso demonstra que durante 5 anos, tá bom? Que foi o tempo desse estudo, dos 468 indivíduos, quase todos, né? Ou 90% da amostra, tem declínio de mobilidade e declínio cognitivo, tá bom? Se só toma medicamento e não faz nenhuma prática de exercício físico. Tá? E aqui mostra, né, o tanto de indivíduos que tiveram esse declínio, tá? E só quem teve melhor foram essa pequena parte da amostra que eles consideraram só como 10%. E pra terminar, pra gente falar como que a doença, ela é progressiva, né, e ela pode impactar negativamente na qualidade de vida do indivíduo, se ele só toma o medicamento, tá? Esse slide, ele mostra como que funciona a taxa de transporte de ingestão de medicamento antiparksoniano, tá bom? Ou seja, o transportador de dopamina, quando você toma, por exemplo, ela não dó, certo? E o que acontece? Quando o paciente toma o medicamento, nem toda aquela quantidade que ele toma vai pro cérebro, tá? E com o passar dos anos, essa quantidade, ela vai sendo ainda pouco mais absorvida pelo cérebro, certo? Então, só pra vocês tentarem lembrar do que eu falei lá no primeiro slide, que a doença, ela progride rápido, o paciente passa do estágio 2 pro estágio 4, tá? Em 5 anos, em 15 anos, tá? Aqui, basicamente, eles mostram isso também, tá? Então, aqui a linhazinha verde é quando o paciente está sob o medicamento, que é essa daqui, ó, tá bom? Então, ele conseguia consumir mais transportador de dopamina, né? Absorver mais transportador de dopamina no cérebro, tá bom? Logo no início do diagnóstico. Só que isso vai diminuindo, tá bom? Nessa linha e nessa daqui, ó. Ela vai diminuindo, chegando, tá? A quase metade de absorção que o indivíduo consegue fazer, tá? No cérebro, tá bom? E aí, sim, em apenas 10 anos de duração da doença. Ou seja, a medicação, ela vai perdendo a efetividade dela com a progressão da doença, certo? Então, pessoal, isso demonstra o quê? Tá? Com todos aqueles outros slides que eu mostrei anteriormente. Só tomar medicamento não dá. Por quê? A medicação, ela vai perdendo efeito. O cérebro vai absorvendo menos. Se o cérebro vai absorvendo menos, o paciente, ele vai ficando mais debilitado. Os sintomas vão piorando mais. Eles vão progredindo mais rápido. E uma das maneiras da gente retardar isso, que já tem um monte de estudos por todo canto do mundo fazendo, é a prática de exercício físico, tá? Que é o que eu vou falar aqui pra vocês hoje. Certo? Como que funciona a prática do exercício físico na doença de Parkinson? Basicamente, quando a gente faz esforço, tá bom? Atividade física de esforço, que eu fico cansado, ofegante, que eu vou mostrar pra vocês nessa frente, tá bom? Ocorrem várias alterações fisiológicas no corpo. Então, uma das alterações, que é a mais conhecida e que tem vários estudos começando a comprovar que não tá mais em animal, é eu faço exercício e a dopamina, que ela vai ser absorvida, né? Pelo medicamento, né? O tom, ela leva a dopamina e aí a dopamina tem que ir pro cérebro. O exercício já faz isso de maneira já, que a gente chama de endógena, ou seja, maneira benéfica. O próprio corpo libera. Então, eu faço a prática de exercício físico e aí o meu próprio corpo libera a dopamina e aí vai pro cérebro de maneira mais eficiente, tá? Ou seja, por que é eficiente? Porque não dá efeitos adversos e colaterais como o medicamento dá, certo? E aí eu vou tendo essa melhora, só que é uma melhora que eu tenho que ir aumentando. Ela não é direta igual a levodopa, tá bom? Então, eu tomo a levodopa e aí se eu tô tremendo, o humor diminui, meus movimentos começam a ficar mais rápido, isso é instantâneo. O exercício não. O exercício, ele é benéfico por não causar efeito adverso, mas eu tenho que ir aumentando a dose de exercício, ou seja, todo dia eu tenho que ir fazendo um pouco e ir aumentando, tá? Pra eu ir conseguindo retardar a progressão da doença. Só que isso precisa paciência e determinação, que é o que a gente vai falar aqui também, tá bom? Bem, aqui eu trouxe vários estudos que mostram isso, tá bom? Que o exercício é benéfico e aí ele causa alterações no cérebro também. Quando vocês viram essa palavra neuroplasticidade, é o exercício causando liberações, tá? De dopamina no cérebro, aumentando as conexões entre as áreas do cérebro, pra você melhorar tanto a parte cognitiva como a parte motora, tá? E aí já tem vários estudos mostrando isso, que o exercício é benéfico sim pro cérebro dos pacientes com Parkinson e pro corpo também. Se vai ficar mais rápido, mais forte, tá? Vamos ver agora. Só que a pergunta que eu tenho pra falar pra vocês e que vocês devem se questionar em casa é, tudo bem, eu sei que o exercício físico é muito bom, só que qual que é o melhor tipo de exercício físico para os pacientes com a doença de Parkinson, né? E quantas vezes que eu preciso pra esse exercício, tá bom? Essa é a dúvida que vocês têm e que eu vou tentar responder aqui, tá? Então vamos lá. Com certeza vocês já viram esses tipos de exercício. Como que nós chamamos, denominamos esses tipos de exercício? Nós chamamos de exercício aeróbico, tá bom? O que que é exercício aeróbico? São exercícios que exigem mais parte ofegante de respiração, de batimento cardíaco, que a gente fala de cardiovascular, tá? Que também tá afetado nos pacientes com Parkinson, principalmente por causa do medicamento, tá? O medicamento causa esses efeitos adversos no sistema cardiovascular. E aí esses tipos de exercícios aqui, eles são ótimos pra melhorar essa parte de capacidade cardiorrespiratória, ou seja, respiração com oxigênio e cardíaca. A gente chama de cardiorrespiratória, tá? Então eu tenho aqui pacientes fazendo o ciclismo, ou seja, pegar uma bicicleta e pedalando pra eu ativar esse sistema, tá? Os pacientes fazendo aqui hidroginástica, natação também, que é onde eu tenho bastante capacidade cardiorrespiratória. Na esteira, na academia, ou comprar uma esteira, colocar em casa também, tá? São exercícios que vão ativar essa parte cardiorrespiratória, ou fazer o que é com baixo custo, posso chamar meu amigo pra ir comigo, minha esposa ou minha filha, né? E ir passear no parque ou na rua, e é a maravilhosa caminhada, que também é ótima, tá bom? Só que a gente tem os poréns, né? Só esse tipo de exercício físico é bom pro Parkinson? Tá? Essa é a primeira questão que eu coloco pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver se só esse tipo de exercício físico é bom, ou se eu tenho que fazer ele associado com outro tipo de exercício físico, tá? Bem, esse aqui, pessoal, é um monte de estudo que eu trouxe aqui, tá? Tudo feito numa tabelinha, que é quando você tem estudos na literatura, tá bom? Na ciência, que os pesquisadores pegam diversos estudos sobre aquele tópico e juntam numa coisa só pra mostrar se aquilo é efetivo, tá bom? Então, é isso que eu trouxe aqui pra vocês, essa tabelinha, tá? Então, aqui tem estudo de um autor chamado Schumann, do outro também, do Schumann, também no mesmo ano, com outro protocolo, tá? Desse Schenckmann, que é um outro autor, certo? Hidgel, Sajita e Bridget, que é outros autores, tá bom? De vários cantos do mundo. E aí, então, são vários pacientes diferentes, de vários cantos do mundo, tá bom? Então, vamos lá. Esse pesquisador, ele viu que se eu fizer, tá bom? Exercícios na esteira, com intensidade um pouco alta, onde eu acelero mais o batimento cardíaco durante três meses, eu não melhoro os sintomas motores. Fazer só esse tipo de exercício, eu não melhoro os sintomas motores. Do mesmo jeito que esse estudo aqui, viu? Esse, esse e esse. Então, cinco estudos demonstraram que só fazer exercícios aeróbicos, esses que eu mostrei pra vocês anteriormente, não melhora os sintomas motores, mas melhoram outros sistemas no Parkinson que também tá afetado, como essa parte cardiovascular, que eu falei pra vocês, tá? E a caminhada, que é onde o paciente também tem problemas pra caminhar e arrasta bastante o pé no chão, tá? Tem a festinação, que nós chamamos, tá bom? Mas tem um estudo aqui que eles fizeram seis meses de treino aeróbico, que é aquela na esteira que eu mostrei pra vocês, tá? Aquele tipo de exercício, onde eles mostram melhora nos sintomas motores e na parte cognitiva e nas atividades da vida diária. Então, pessoal, não é pra fazer esse exercício em pouco tempo. Ou seja, se eu fizer duas vezes por semana, durante três meses, eu não vou ter melhora nos sintomas motores. mas se eu fizer mais ou igual a seis meses, já começa a ter uma melhora nos sintomas motores e na parte cognitiva, certo? E aí, se eu conseguir fazer esse treino no mínimo duas vezes por semana, durante uma hora, tá? E eu conseguir ir ditando o meu ritmo, quando eu ficar mais ofegante, parar, descansar, relaxar e aumentar de novo, eu vou ter melhora, mas só igual ou mais que seis meses, certo? E principalmente, se você fizer na esteira, tá? Naquele aparelho aqui que eu vou voltar pra mostrar pra vocês de novo. Na esteira, por quê? Aqui eu consigo induzir um ritmo e colocar uma intensidade. Se a caminhada não é igual na esteira, vocês podem falar, é, mais ou menos, porque aqui na caminhada eu posso, eu mesmo, editar o meu ritmo, mas eu não tenho ali algo pra cronometrar e pra eu seguir, porque aqui se eu ficar cansado, eu vou e paro. E aqui na esteira eu sei que eu tenho que fazer uma hora naquela intensidade e se eu parar eu caio da esteira, né? Então, se você estiver numa academia pertinho ou tiver ali uns 900 reais pra comprar uma esteira que é mais ou menos a faixa, tentar colocar em casa, é muito bom. Se eu não tiver condições mesmo, eu tenho que fazer na caminhada, mas eu tenho que fazer numa intensidade onde eu vou conseguir ficar ofegante. E eu tenho que cronometrar no meu relógio uma hora e eu não posso parar, tá? Só que eu tenho que aumentar a intensidade aos pouquinhos, certo? Tá? Então, voltando aqui, né, eu falei pra vocês isso. Fazer só exercício aeróbico é ruim? Eu não devo fazer? Não. Você pode fazer, principalmente na esteira ou a caminhar do jeito que eu falei. Só que tem que esperar mínimo de seis meses pra vocês começarem a ver uma melhora. Tá bom? Observar uma melhora no corpo e nos sintomas motores, tá? Só que tem um outro tipo de exercício físico que os pacientes observam melhora mais rápido. Em três meses fazendo o mínimo de duas vezes por semana. Qual que é esse outro tipo de exercício físico, tá? É o treinamento que a gente chama de força, exercício de força. Ou seja, eu tenho que pegar um peso externo pra eu conseguir ter uma resistência, tá? Então, é uma carga que eu faço, certo? É como se eu pegasse uma cadeira do chão pesada, um saco de arroz de cinco quilos e começasse a fazer movimentos repetitivos, tá? Que eu vou explicar pra vocês mais pra frente. Este exercício, pessoal, tem sido recomendado também bastante na literatura. Por que que ele tem sido mais recomendado do que aqueles exercícios que eu falei, os aeróbicos, tá? Aqui eu vou explicar pra vocês rapidamente, certo? Que é o seguinte, tá bom? Deixa eu tirar essa imagem pra vocês não ficarem impressionados. Primeiro eu vou explicar o que acontece dentro da ressonância. Tá? Essa é uma pedra de ressonância que com certeza a maioria de vocês já fizeram, até pra ter também um diagnóstico, alguns sim, outros não. Enfim, quando o paciente fica deitado com a cabeça dentro aqui do túnel, né, da ressonância, é pedido pra ele fazer uma força, tá? Na mão. Ou seja, ele tem que pressionar, fazer uma prensão manual de um aparelho pra avaliar a força muscular dele da mão. E principalmente você pede pra ele fazer na mão que é mais afetada do Parkinson, pra onde tem mais temor, os movimentos são mais lentos, né, pra você ver o que acontece no cérebro desse paciente, tá? Quando você faz isso, tá, o paciente faz esse movimento e você avalia o cérebro em tempo real, o que acontece, tá? Esse aqui, essa parte de cima, essas três figurinhas são os cérebros dos pacientes, mas sem o Parkinson, ou seja, de indivíduos sem o Parkinson, da mesma faixa etária, dessas aqui de baixo, que são dos pacientes do Parkinson, tá bom? Então, aqui são os cérebros dos pacientes com Parkinson, certo? E aqui são os cérebros dos pacientes sem Parkinson, tá? Da mesma faixa etária, certo? Uma pessoa, digamos, saudável, tá? Quando o paciente é requerido a fazer esse movimento de pressão anual, tá bom? Pra avaliar a força, quais são as áreas do cérebro que são ativadas, que são principalmente aquelas no Parkinson que tem déficit, tá bom? Vocês já viram aqui as pessoas que falaram da fisiologia do Parkinson e principalmente ocorrem em uma estrutura que a gente chama dos núcleos da base, certo? E aí, quando você vai olhar pra essas estruturas dos pacientes com Parkinson, eles têm pouquíssima ativação, tá bom? Tem pouquíssima ativação em áreas que a gente fala que é motora e pouquíssima ativação nessas áreas principais onde a causa da doença de Parkinson. Pouquíssima ativação. Já os outros pacientes que não têm o Parkinson, eles ativam mais essas áreas e outras também que o Parkinson ativam bem menos, certo? E isso é um problema, né? Porque eles começaram a ver que a perda de força, ela tem uma relação direta com o tanto de atividade dos neurônios do cérebro, tá? Então, aí é que os estudos começaram a ver a importância dos exercícios de força pros pacientes com Parkinson, tá? Bem, o que que são esses exercícios de força, tá? Bem, com certeza vocês já viram esses pezinhos que nós chamamos de halteres, tá? Eles são super baratos pra comprar e aí os pacientes que não têm condições de comprar, o que a gente faz? Nós enchemos as garrafinhas de água, né? Aquelas de 600ml, de areia ou de água, tá? Ou usamos sacos de feijões e depois passamos até pro saco de arroz de 5kg, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês os exercícios podem fazer até em casa, certo? Bem, e aí vocês vão fazer esses exercícios que têm um pouco de resistência, um pouco de peso. Por quê? Porque eu começo a fazer os exercícios e eu começo a aumentar a atividade dos neurônios do meu cérebro, principalmente naquela área lá, como eu disse pra vocês, ó, que é onde tem pouca atividade e a principal área cometida pelo Parkinson, tá? Então, aqui são alguns exemplos. Com certeza, você já deve ter visto esse exercício que nós chamamos de flexão de braço, tá? Você fica, né, deitado no chão de barriguinha pra baixo, certo? E aí você flexiona o tronco e volta, nós chamamos isso de flexão de braço, tá bom? E aqui são as senhorinhas na cadeira, enquanto fica ali assistindo, ouvindo alguma coisa, fazer exercícios pro braço, com algum peso, com outra resistência, tá? E aqui eu mostro a importância de você fazer exercício de força pro cérebro, que é onde o Parkinson tá afetado, tá? Bem, antes de eu mostrar alguns tipos de exercícios que vocês podem fazer em casa, eu vou mostrar pra vocês um estudo bem interessante, tá bom? Do pessoal lá dos Estados Unidos, onde eu passei seis meses lá do meu estágio, tá? E aí eles viram dois anos de exercícios de força, como que atuam os sintomas do Parkinson. Então os pacientes fizeram dois anos de exercício, tá? E eles foram avariando de seis em seis meses, tá bom? Bem, como que eram exercícios, né? Pra vocês começarem a se perguntar. eram duas vezes por semana e aí cada dia tinha noventa minutos de sessão, de esforço. Então o primeiro dia eu fazia noventa minutos, o segundo noventa minutos e assim consecutivamente até os dois anos de seguimento, né? Que os pacientes participaram do estudo, tá bom? E aí os primeiros meses, como você tem que saber ai, como que eu faço, como que eu sinto no aparelho, qual o peso que eu pego. Tinha uma pessoa, né? Sempre orientando. E aí nós chamamos deles de personal training, né? Que são os educadores físicos que se especializam nesses tipos de exercícios pra orientar as pessoas, só que principalmente na academia, tá bom? Só que uma coisa legal desse estudo é que depois que os pacientes começaram a entender os exercícios, né? Depois de seis meses, eles começaram a fazer sozinhos, né? Então eu tenho os pacientes que iam lá na academia, que se inscreviam, tá? Iam lá e faziam sozinhos por já saberem e depois aumentando de acordo com a tolerância do esforço dele e com o pezinho. Ah, agora eu consigo mais. E aí iam fazendo, tá bom? Certo? E aí como que funcionava? Eram onze exercícios, sempre exercícios pro membro inferior, nós chamamos as pernas, e pro membro superior, que são os braços, tá? E aí você faz de uma a três séries, ou seja, eu faço a primeira vez oito a dez repetições, descanso um minutinho, faço a segunda vez dez repetições, descanso mais um minutinho e faço a última vez que é a terceira série, aumento pra doze repetições e descanso um pouquinho e aí termina meu treino. E eu faço isso pra cada um dos exercícios, tá? E foi isso aqui que esse estudo fez. Bem, como vocês não sei se vocês devem lembrar do primeiro slide que eu falei, né? Mas recapitulando, eu mostrei pra vocês que os pacientes que estão no estado on da medicação, estão sob a terapia medicamentosa, tá? De dois a três pontos na escala que avalia os sintomas motores é diminuída, tá? Dentro de um ano, tá bom? E isso é muita coisa. Ou seja, meus sintomas eles vão piorando a cada um, três pontos nessa escala, certo? É muita coisa. Bem, sabendo que a doença progride, né? Os sintomas motores da doença progridem dentro de um ano, três pontos, então em 24 meses ela vai progredir, né? Os pontos nessa escala, seis pontos, tá bom? Porque foram dois anos. Então nós temos aqui essa bolinha verde como uma referência da progressão normal dos sintomas motores em dois anos, tá? Que são seis pontos, certo? Então sabendo disso, esse estudo quis ver se dois anos de exercício físico de força, ele diminuaria ou retardaria essa progressão normal da doença, ok? E aí ele comparou isso com outro protocolo de exercício, que são exercícios compostos, aqueles exercícios de caminhada, tá? Alongamento e a mesma resistência, ou seja, o mesmo pezinho. o paciente faz isso sempre e não aumenta a prática dessa atividade, não aumenta mais o peso, a carga, nem a intensidade com que ele vai caminhar, tá bom? Então nós estamos vendo aqui um tipo de exercício onde os pacientes eles vão aumentando a progressão da carga, que são os exercícios de força ou treinamento de força progressivo, tá? Então eu vou aumentando isso, tá? E eu sempre vou cansando mais. Com um grupo, certo? Ou uma prática de exercício onde eu faço a mesma coisa sempre, tá bom? Então vamos ver. Quando a gente olha pra esse grupo, pra esse protocolo de exercício onde eu não aumento a progressão, tá? Eu não aumento a progressão da carga, nem o meu esforço, eu faço sempre a mesma coisa durante as duas vezes por semana, o que eu observo? Eu observo assim, os pacientes que estavam fazendo avaliação e eu tive resultados antes do exercício físico, que é nessa linha aqui do basal, né? Que nós chamamos, eles melhoram os sintomas motores em seis meses, tá bom? Em quatro pontos, que é ótimo, tá? No entanto, quando eu continuo fazendo essa mesma prática de exercício físico, mas eu não aumento a carga, nem aumento o nível de exercício que eu tenho que fazer, tá? Meus sintomas, a melhora que eu tive, ela volta nos dois anos até o estado de antes do exercício físico, ou seja, o paciente, ele melhora em seis meses, mas depois não melhora mais, então eu volto pro mesmo nível que eu tinha antes de gravidade dos sintomas motores. Dessa forma, pessoal, esses resultados estão mostrando que se eu faço exercícios com a mesma carga, a mesma intensidade durante dois anos e não vou progredindo, não adianta muito, meus sintomas, mas eles voltam pro mesmo estágio de antes, mesmo fazendo dois anos de exercício, tá? Agora vamos ver aquele outro tipo de treino que eu faço a força, a resistência e vou aumentando isso, tá? Aumentando a carga, começo com um quilo, vou pra dois, vou pra três, vou pra cinco, até ir aumentando a minha resistência e eu consegui ir suportando mais, tá? Como que fica, certo? Bem, é essa linha vermelha aqui, tá? Então, o que que ele mostra? Os pacientes antes de fazer exercício, tá? Eles têm os mesmos valores do outro grupo, seis meses também, igual outro grupo, melhora os sintomas motores, só que diferente do outro grupo que volta pro mesmo estado de antes, esse aqui não, quando eu faço exercícios de força e vou aumentando a carga durante os dois anos, eu vou melhorando os sintomas, ele volta um pouquinho pra piora, mas depois ele melhora mais ainda com dois anos de exercício físico, ou seja, eu diminuo os meus sintomas motores em sete pontos nessa escala, ou seja, em dois anos, pelo progresso normal da doença, você teria seis pontos de perda nessa escala, seus sintomas ficariam mais graves, mas, com esse tipo de exercício, eu melhoro sete pontos, né? Ou seja, eu retardo a progressão dos sintomas motores da doença de Parkinson, tá? Então, esse tipo de exercício, ele é muito eficiente, tá bom? Mas eu tenho que ir aumentando a carga constantemente, tá bom? Só pros sintomas motores, esse tipo de exercício é bom? Não, pra parte cognitiva também, ou seja, as coisas que os pacientes também vão perdendo com tempo por causa da doença, que é a memória e a atenção, tá? Então, esse tipo de exercício físico, quando você treina na força, que é a parte, essas barrinhas cinzinhas, ele melhora mais comparado com outro exercício que é onde você não tem a progressão de carga, vai sempre a mesma coisa, tá? Os dois tipos de exercício, eles melhoram a cognição, mas o que melhora mais é esse exercício de força que eu vou progredindo, tá bom? Então, esse treinamento de força, esses exercícios de força progressivo, ele melhora a função cognitiva dos pacientes após dois anos, como que eu poderia fazer esse exercício de força em casa? Então, olha, aqui eu dou pra vocês alguns indicativos de como seriam esses exercícios, é uma paciente também com Parkinson e aí aqui nós fotografamos na casa dela, nós fomos até lá quando ela terminou de fazer o nosso tipo de exercício, né? E ela melhorou bastante, queria continuar fazendo, mas não tinha condições financeiras de pagar uma academia, então nós passamos pra ela algum tipo de exercício físico, tá bom? Então, por exemplo, aqui uma cadeira normal que você usa na sua casa, ela colocou na sala e aí como que eu faço esses exercícios? Bem, aqui tem três tipos de exercícios, os que nós chamamos de sentar e levantar da cadeira, tá? Então, você levanta da cadeira e senta, nós também chamamos de agachar, fazer agachamento, certo? Esse exercício aqui, desculpa, né? Só tem dois, eu achei que tinha voltado mais um, esse exercício aqui, que nós chamamos de extensão de braço, que é pra força de braço, tá? Então, aqui ela no armário, guardando alimentos, certo? Então, eu faço essa extensão de braço pra trabalhar esses grupos aqui da parte de cima do corpo, tá? E eu volto com esse pezinho, tá bom? Então, como que funciona aqui? Pra que que esses exercícios aqui são bons? Esse exercício de sentar e levantar da cadeira, eles são bons pra dar forças pro membro inferior, que é essa parte aqui de sustentação do corpo, que tá relacionado com manutenção de equilíbrio também, principalmente, tá bom? Então, vamos pensar naquele estudo que eu mostrei anteriormente, que ele fez três séries de oito a doze repetições. O que seria isso? Então, você, né, aqui no caso, levanta e senta na cadeira. Então, levanta e senta, levanta e senta, tá? Dez vezes. Então, levantei, sentei, uma, levantei, sentei, duas, e aí eu faço isso dez vezes, descanso um minutinho, tá? Depois faço mais dez vezes, descanso mais um minutinho e depois faço mais dez vezes. Eu tenho aí três séries, tá bom? Vou ficar fazendo só isso? Não, a gente viu naquele outro grupo que se você faz a mesma coisa e não vai aumentando a sobrecarga, tá? O peso, a resistência, eu não melhoro, né? Eu tenho uma melhora esses meses, mas depois você, então, mais volto porque era antes. Então, como que eu posso introduzir essa progressão, tá bom? Aí, aqui ela pegou dois saquinhos de açúcar, ou seja, dois quilos, tá? Então, você pega dois quilos e você faz a mesma coisa. Senta, levanta, senta, levanta. Você pode fazer isso dez repetições na sua casa, descanso um minutinho, faz mais dez. Descanso um minutinho, faz mais dez. Ficam três séries, tá bom? E depois, eu posso progredir como? Qual que é o pezinho mais quando eu conseguir ficar mais confiante, mais resistente, né? Eu posso progredir mais por quê? Aqui é um saco de almoço de cinco quilos, tá? Que eu aumentei mais ainda minha resistência. Quando eu conseguir, tiver confiante, que eu posso tolerar mais do esforço, tá bom? E aí, eu faço a mesma coisa. Por que que eu mostro esse exercício? Esse aqui é um exercício que envolve vários grupos de músculos, que é responsáveis por equilíbrio do corpo, tá? E também ajuda muito pra aumentar a velocidade do movimento, principalmente na caminhada, tá? Certo? E nós vimos também no meu estudo que esse exercício é muito bom pra as atividades da vida diária, tá? E esse outro exercício, aqui é um outro exemplo de exercício com o membro superior. A mesma coisa, guardo, tá? Na mesma linha que eu tenho aqui do meu braço com o meu ombro, certo? Vou aumentar a amplitude e trago em direção ao meu peito, que é como ela fez aqui, tá bom? Depois guardo de novo e trago em direção ao meu peito, sempre mantendo uma coluna ereta, fazendo esses movimentos pro braço, certo? E aí eu faço a mesma coisa aqui como no exercício de agachamento aqui da cadeira. Faço dez repetições, uma, duas, tá? Descanso um minutinho, faço mais dez, descanso outro minutinho, até fazer três setes. E aí eu vou aumentando a sobrecarga também, de acordo com o meu esforço e a minha tolerância, tá bom? Então, pessoal, como que eu posso fazer os exercícios em casa? Eu vi que aqueles exercícios lá de forno, de aeróbico, né, que eu mostrei antes, que é aquela esteira, hidroginástica, né, caminhada, eles são bons pra algumas coisas, que é a parte cardiovascular também, mas os exercícios de força, eles são bons pros sintomas motores, certo? Então, eu posso juntar os dois? Sim, óbvio, é o que você tem que fazer. Então, eu posso fazer isso quantas vezes? Os estudos mostram o mínimo de duas vezes por semana, mas eu posso fazer todo dia? Com certeza, tá? Já tem estudos aí mostrando que quanto mais vezes você faz, melhor adaptação o corpo tem, tá bom? Então, eu posso fazer na segunda, começo a fazer os exercícios de força, aqueles que eu mostrei anteriormente, depois, ah, terminei, vou e caminho na rua, cronometro lá uma horinha, faço na minha intensidade ou faço numa esteira, tá bom? Faço isso no mesmo dia. Então, aqui, combinar os dois tipos de exercícios no mesmo dia, tá bom? E aí, eu vou progredindo a intensidade de acordo com o meu esforço. Ah, hoje eu tô tentando fazer mais. Ah, hoje o meu batimento cardíaco não foi tão acelerado assim, eu não senti o coração saindo pela boca, né? Que é o que a maioria dos pacientes falam, tá bom? E aí, eu vou fazendo isso, tá bom? Indo progredindo de acordo com o meu esforço. Por que, pessoal? Já tem estudos falando um termo, que com certeza vocês vão começar a ver principalmente nos comerciais, tá bom? É que exercice is medicine. O que significa isso? Exercício é medicamento, tá bom? Por que? Porque o exercício, ele faz o mesmo efeito que o medicamento faz, só que não é de uma maneira imediata, por exemplo, como o levodopa. É uma coisa que é mais contínua, que eu tenho que ir aos poucos e eu tenho que ir aumentando essa progressão, tá bom? Que é até aquele estudo que eu mostrei pra vocês. Vocês viram? Foram só seis meses que eu comecei a ter uma melhora dos sintomas motores, tá bom? Certo? Então, eu tenho que fazer ele diariamente e eu tenho que aumentar o meu nível cada vez mais de esforço e de atividade física, tá bom? Certo? Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o meu estudo que eu fiz, tá? De doutorado na USP com também colaboração da professora Maria Elisa que me apresentou aqui e aí eu vou mostrar pra vocês esse exercício, como que ele melhora o Parkinson. Só que é um tipo de exercício que eu não posso fazer em casa sozinho, tá? É um exercício mais específico, ele é mais desafiador, tá bom? E por que que ele é mais desafiador? Tem estudos mostrando que quando você desafia o paciente, ele responde melhor, tá? Eu começo a ter outras adaptações no cérebro e no corpo também, tá? Então, essa foi uma das minhas propostas e é a que eu venho trabalhando diariamente. Você tem que desafiar o paciente, só que você não pode se desafiar em casa sozinho, tá? Somente com esse tipo de exercício que eu vou mostrar, que você pode cair e aí é ruim, é péssimo, tá bom? Então, é um tipo de exercício que vocês tem que fazer com algum profissional, tá? da área da saúde pertinho de vocês, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como esse exercício foi interessante, porque foi principalmente com muitos pacientes de vocês aí que estão assistindo, que foram principalmente lá da Associação Brasil Parts, tá? Bem, esse exercício, ele é complexo e desafiador, tá? E aí, nós temos hipóteses e vários estudos mostram que quanto mais complexo e mais desafiador o paciente, mais eu aumento as adaptações no cérebro, que é o que nós chamamos de neuroplasticidade, tá bom? Ou seja, o cérebro, ele vai se plastificando, né? Ele vai se remodelando, tá? Ele vai se reformulando e aumentando mais adaptações que são benéficas pro corpo como um todo, tá bom? Bem, o que é uma tarefa desafiadora complexa? Então, eu tenho que ter um alto grau ali de atenção, de memória e de dificuldade motora. Então, o paciente tem que ser muito difícil pra ele executar, ele tem que exigir muito dele da parte cognitiva, principalmente de atenção e memória, tá? Então, essa é uma tarefa complexa, por isso que vocês não podem fazer sozinhos em casa, tá bom? Bem, aqui eu vou mostrar um tipo, tá? de atividade, certo? Essa daqui, então, é onde você tem os seus pés, né? A sua base de suporte sobre um aparelho que é muito instável e toda hora você pode cair, tá? Por isso que é desafiador. E aí, como eu falei pra vocês lá da sobrecarga, né? De ter o pezinho como sobrecarga, que você vai omitar a atividade dos neurônios do cérebro, a gente também usa essa progressão, tá? da sobrecarga. Então, são dois estímulos. A progressão da sobrecarga com a progressão do nível de instabilidade, tá? Por quê? Porque essa instabilidade é muito difícil pro paciente se manter em cima, equilibrado, pra, principalmente, melhorar o equilíbrio deles, que é a parte mais difícil que o medicamento não controla, tá? E esse foi um dos principais objetivos nossos, melhorar essa parte de estabilidade postural e a baratinesia também pela sobrecarga, tá bom? Bem, vocês viram que é muito complexo, né? Então, de novo, não passem em casa, sozinhos vocês podem cair e se machucar, tá? Tem que ser sempre com um profissional da área da saúde que conhece o tipo de exercício pra ir ajudando, auxiliando vocês, tá? Então, bem, o que que eu vi? Esse tipo de treino nós chamamos de treino de força com instabilidade, né? Nós sabemos que esse tipo de treino ainda foi a primeira vez que ele foi aplicado, tá bom? É tanto que agora o pessoal nos Estados Unidos está fazendo algo parecido, tá? E aí eu quis ver nos sintomas motores da doença, na parte cognitiva da doença, na força muscular que os pacientes têm fraqueza, né? Vocês já devem observar a fraqueza que vocês têm pra levantar, tá bom? Na mobilidade, que é o deambular, o andar, tá? E na qualidade de vida. Se você consegue perceber isso, se é perceptível pra você, se esse treino melhorou mesmo a sua qualidade de vida, tá bom? Ah, eu consegui agora caminhar mais, eu consegui andar, ir pra igreja, pegar um ônibus com mais facilidade, carregar uma sacola com mais facilidade, tá? Foi nesse aspecto. Bem, nós lá no, na Associação Brasil Parkinson, nós conseguimos recrutar 39 pacientes, tá bom? E aí, desses 39, 13 pacientes fizeram parte de um grupo que nós chamamos de controle, ou seja, o paciente só era medicado e fazia atividades lá na ABP, né? As atividades lá de coral ou de dança, tá bom? Pintura, essas coisas. Esse grupo, esses dois grupos faziam treinamento. Esse treino aqui era só força, tá bom? Era só o treinamento de força progressivo, que é aqueles exercícios de força que eu mostrei pra vocês, né? Por exemplo, sem pé levantada da cadeira, ok? Só que em aparelhos, em máquina, né? E o outro grupo é esse método de treino que eu mostrei pra vocês ali agora, sobre as bases instáveis, tá bom? Pra causar desequilíbrio, certo? Então, foram 13 pacientes em cada grupo, tá? E todos continuaram a fazer as atividades lá na Associação Brasil Partos. Bem, nós avaliamos aqui a parte clínica, né? A parte de sintomas motores, cognitiva, força, tá? E de mobilidade, antes e depois do treino. Como que era composto esse treino? Eram três meses de treino, tá bom? Duas vezes por semana, certo? Então, os pacientes iam lá no Instituto do Som duas vezes por semana e treinavam durante uma hora, tá bom? Então, por exemplo, segunda-feira eles iam, treinavam uma hora, na sexta-feira eles iam, treinavam mais uma hora, tá? Durante os três meses, certo? Bem, e aí nós fazíamos exercícios, tá bom? Que eram esses aqui, ó. Tá? Então, aquele grupo que só treinou força era essa parte de cima e eram esses exercícios aqui de força, tá bom? Sem os aparelhos instáveis. Então, você fazia de três, de duas séries, ou seja, faço dez repetições, descanso um minuto, faço mais dez, duas. E aí eles progrediram até o final do treino quatro séries. Então, fazia primeira vez, dez repetições, se cantava um minutinho, até chegar na quarta séria, tá? E esse grupo aqui é o que fazia com os acessórios instáveis, ou seja, no pé, né, nas costas, no pé, no assento, no pé, sempre pra induzir ali uma instabilidade e ficar difícil pra executar, tá bom? bem, quem quiser saber como que são esses aparelhinhos, eu coloquei aqui as figurinhas e aí se vocês quiserem, profissional da área, etc, pra ajudarem vocês, tentem conversar, ver o melhor jeito, lugar, lá na Associação Brasil Parkinson também vai ter atividades assim, né, tem muitas fisioterapeutas lá que usam esses acessórios, esses acessórios, até vieram me falar, aquelas bolinhas infláveis me perseguem até hoje, né, e de verdade, porque elas são bastante benéficas pra melhorar o equilíbrio, tá? Então são esses aparelhinhos aqui que vocês utilizaram, né, principalmente quem participou desse estudo, tá bom? E a gente sempre progredia do menos instável pro mais instável, ou seja, tem que ter sempre a progressão, do mesmo jeito que é a progressão do esforço, da tolerância, da carga, aqui também você tem que ter a progressão pra ir sendo desafiador constantemente, tá bom? Bem, quais foram os resultados, tá? Então aqui eu tenho aquele grupo controle, ou seja, só fazer as atividades lá na associação, eu tenho aqui esse grupo que só treinava força, tá? Progressivamente, e tenho esse grupo aqui que treinava força com aqueles acessorinhos lá instáveis, tá bom? O que que eu observei aqui? Eu observei que o grupo que treinou só força e o grupo que treinou força com aqueles acessórios, eles aumentaram a força muscular depois de três meses de treinamento, duas vezes por semana, tá bom? Então os dois grupos são efetivos, só que o grupo que não treina, tá? Faz só as atividades e aumenta, e fica na dose do medicamento, eles não aumentam a força, tá bom? Ou seja, pra aumentar a força você precisa treinar pra aumentar a força, tem que ter carga pra aumentar a força, tem que ter estímulo pra aumentar a força, tá bom? E é que todos os pacientes estavam medicados nesse estudo. tá? E aqui, pessoal, esse gráfico aqui é bem interessante, que é a avaliação dos sintomas motores, tá bom? Então, lembra que eu falei que em um ano a gente perde três pontos dos sintomas motores nessa escala? Esse grupo que treinou força com aqueles acessórios instáveis, eles melhoraram quatro pontos em três meses fazendo esse treinamento, ou seja, eles melhoraram muito, tá bom? Então, quando você faz só três meses, que é um tempo muito curto, só treinar força parece que é um eficiente. Só que até aí não é novidade que eu mostrei pra vocês antes, que pra vocês terem uma melhora, tem que ser no mínimo de seis meses, né? Tá? E aí, esse achado é interessante que no tempo curto, só que um treino mais específico, mais desafiador, melhora em três meses. Mas, de novo, é um treino que precisa ter um auxílio, você não consegue fazer sozinho. Tá? Bem, quando a gente olha pra parte cognitiva, tá? Função cognitiva, atenção, memória, tá? A gente observa que esse treino também, só esse treino melhora. Melhorou em seis pontos, tá? Isso é ótimo porque nós vimos o declínio cognitivo lá naqueles primeiros slides que eu falei, de três a sete pontos por ano, né? E aí, esse melhorou em três meses, seis pontos, que é mais um achado bem interessante, porque é um exercício desafiador. Então, você tem que exigir mais do seu cérebro, você tem que prestar mais atenção, ter mais memória pra lembrar de quais recursos que você usa, né? Pra fazer as estratégias, tá? E nós observamos que tinham pacientes que já tinham comprometimento cognitivo, tá? Que tá indicado aqui por essa linhazinha vermelha, tá bom? Então, aqui a maioria dos pacientes estavam abaixo de um score que nós chamamos que é de comprometimento cognitivo. Só que depois dos três meses, aquele mesmo treino lá de força com os acessórios necessitados, eles melhoraram, tá bom? E passaram a não ter o comprometimento cognitivo, tá? É um outro resultado bem interessante. Bem, finalizando, esses aqui são os resultados de mobilidade, tá bom? Que é equilíbrio e marcha. Bem, nós observamos aqui que só esse treino melhorou, tá bom? Ou seja, diminuiu o tempo com que o paciente consegue fazer um percurso de deambular e voltar e sentar na cadeira. O paciente ficou mais rápido, tá? E esse grupo aqui, controle, que é onde não fez nenhum tipo de treino, eles pioraram um pouquinho a mobilidade, tá bom? Ou seja, mostrando que, de fato, o paciente tem que fazer exercício físico mais progressivo, aumentando mais a vivência de atividade física, tá? Bem, e por último, aqui é onde nós mostramos a qualidade de vida, tá? Nós observamos que só esse método de treinamento melhorou de novo a qualidade de vida dos pacientes, tá bom? Ou seja, ele conseguiu observar isso de uma maneira mais clínica pra ele mesmo, né? Olha, eu tô vendo que esse exercício me deixou mais ágil, né? Eu tô conseguindo segurar uma sacola com mais facilidade, pegando ônibus com mais facilidade, indo pra igreja com mais facilidade, né? Me deslocando dentro de casa com mais facilidade. Tá? E o mais importante é que se você faz esses dois tipos de treinamento, você não tem nenhum efeito adverso, que é, por exemplo, que o medicamento causa a longo prazo, né? E todos os pacientes conseguiram fazer os exercícios de uma maneira bem efetiva, tá bom? Bem, aqui eu vou mostrar pra vocês o paciente, tá? Que é o seu Jorge, que é lá da associação, né? Antes do treino, que é uma característica normal, né? Dos pacientes, como vocês conseguem observar, o seu Jorge tá aí medicado, né? Antes do treino ele tinha uma instabilidade, é uma marcha ali mais curtinha, tá? Com pouca desassociação do braço, e depois desse treino que ele fez, aquele vídeo dele fazendo o exercício, o seu Jorge melhorou demais, né? E ele deu um estímulo muito grande, ele foi muito motivador pros outros pacientes quando iam lá treinar no estímulo do sono. Todos os pacientes, meu Deus, olha como o Jorge ficou, né? Bastantes pacientes melhoraram, mas o seu Jorge foi assustador no tanto de melhora que ele teve, tá bom? Então, pessoal, é um treino que você consegue obter melhoras em um tempo curto, mas de novo, você não consegue fazer em casa sozinho, porque ele é muito desafiador e perigoso, tá bom? Certo? Bem, aqui são algumas perspectivas que eu tento propor, né? Mais pra frente, mas aí é quando tiver uma gama de pessoas conseguindo supervisionar pacientes mesmo em casa, né? Porque lá fora, né? Nos Estados Unidos acontece isso, tem bastantes profissionais na área e conseguem nas casas supervisionar os pacientes, tá? E propor atividades desafiadoras, tá? Só que isso aqui é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito pra isso acontecer aqui no Brasil, mas isso vai acontecer, tá? Por quê? Porque parece que propostas mais desafiadoras, tá? Têm sido mais efetivas pros pacientes a curto prazo e aí você consegue obter isso a curto prazo e continuar desafiando o paciente pro resto da vida, tá bom? Mas isso é uma coisa que a gente vai trabalhar mais pra frente, mas eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês, tá bom? Porque a gente tem que ir desafiando vocês. Mas enquanto isso não acontece, vocês têm que fazer atividade física sim em casa, vocês precisam fazer essa atividade física em casa, aqueles exercícios aeróbicos que eu mostrei pra vocês e os de força, vocês têm que ir progredindo o nível de esforço e tolerância, certo? Porque só tomar o medicamento vocês viram que a doença progrede rápido, tá bom? Então o exercício é uma maneira de atenuar a progressão da doença de partos, tá? Então combinem, todo dia eu tomo lá minha dose de exercício, faço exercícios de força com resistência, mais exercícios aeróbicos, né, que é aquela caminhadinha, faço todos os dias e vou aumentando minha tolerância, vou aumentando minha tolerância, que vocês viram aqui que é uma das maneiras de retardar a progressão da doença, certo? Pessoal, muito obrigada, tá bom? Desculpa se eu falei algo que vocês não conseguiram entender, então por favor, mande os questionamentos no site, como a professora Melissa disse, e eu vou responder sim, tá bom? Podem pedir dicas de exercícios pra vocês fazerem em casa, tá? Que vão melhorar, e aí eu mando pra vocês também, certo? E muito obrigada pela atenção de vocês. e aí,